Salve manos, manas e minas e geral sintonizado aqui no canal Abateado QI Eu sou o Cadete MC e esse é mais um vídeo da nossa playlist Treine Seu Freestyle Nesses vídeos eu deixo disponível alguns formatos utilizados na FMS e na Red Bull Como Easy Mode, Hard Mode, Kickback, Minuto Livre e muitos outros formatos Se vocês não assistiram o último vídeo, tá aí em cima no card Assista ao vídeo, treine, deixa o like, deixa o comentário Se inscreva no canal e é isso, sem mais delongas Vamos ao vídeo Mas o que acontece aqui? Batalha do QI O que acontece aqui? Batalha do QI Vamos iniciar com Easy Mode Vai aparecer aí na tela, uma palavra a cada 10 segundos Vocês tem 60 segundos pra serem completamente criativos Então ó, Freestyle em 3, 2, 1 Vai aparecer aí na tela, uma palavra a cada 10 segundos pra serem completamente criativos Vai aparecer aí na tela, uma palavra a cada 10 segundos pra serem completamente criativos Vamos dificultar um pouco mais as coisas Vamos dificultar um pouco mais as coisas 3, 2, 1, rima Quando foi que eu me deixei do QI? Quando foi que eu me deixei do QI? E aí E aí E aí Vamos para o formato com as imagens, vai aparecer aí na tela, duas imagens, vocês tem 60 segundos para rimar com essas imagens, lembrem-se, vocês tem que formar um ataque, tem que ser o ataque mais bolado da vida de vocês, então, Freestyle em 3, 2, 1, 1... Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!